Sete homens com idades entre 21 e 55 anos e uma enfermeira de 28 anos tiveram o flagrante ratificado após o interno de uma clínica de reabilitação para dependentes químicos em Montes Claros ser agredido até a morte. Nós mostramos esse caso aqui ontem no Balão Geral, você lembra? Pois é, nós vamos trazer agora imagens de câmeras de segurança. As imagens mostram Lincoln Canidian Lopes Soares Vieira, de 28 anos, tentando acertar a enfermeira com um pedaço de vidro. E no primeiro momento houve uma legítima defesa por parte dos internos que tentaram defender a funcionária. No entanto, minha gente, houve excesso que acabou resultando na morte do jovem. Balança aí. O vídeo mostra o momento em que a vítima corre em direção à saída da clínica. Note que ela tira algo de dentro da blusa e parece apontar para as outras pessoas. A enfermeira também estaria no local. Uma confusão se inicia. Outros internos observam de longe, enquanto a vítima é trazida pelos outros pacientes para o pátio e jogada ao chão. É nesse momento que a sessão de espancamento começa. O homem de roupa branca pisa no jovem e dá diversos socos nele, Enquanto os outros começam a chutar o rapaz. Pelo menos nove pessoas aparecem na gravação. As agressões ocorreram nessa clínica de reabilitação para dependentes químicos em Montes Claros. Quem aparece sendo agredido é Lincoln Canidian Lopes Soares Vieira, de 28 anos, que estava internado há menos de uma semana. A vítima não resistiu aos ferimentos. Foram os socorristas do SAMU quem chamaram a polícia, ao desconfiarem da versão contada por representantes da clínica. Recebemos uma chamada de um cidadão que estava tentando evadir de um centro de internação, no momento que caiu do muro e, posteriormente, teve um infarto. No local da ocorrência, nós verbalizamos com as pessoas e elas sustentaram essa informação. Em razão disso e das circunstâncias, nós pedimos para verificar as imagens do circuito de câmeras. No momento que percebemos que, em torno de nove pessoas, que, posteriormente, foram identificadas e presas, elas se uniram e começaram a agredir essa pessoa com socos e chutes. Em razão dessas agressões, essa pessoa veio à óbito. Conforme a polícia, no primeiro momento, a enfermeira de 28 anos teria sustentado a informação de que a vítima teria caído. Mas, após a PM ter acesso às imagens das câmeras de segurança, a mulher teria mudado a versão. E contou que, na verdade, Lincoln teria tentado agredi-la e os outros internos agiram para defendê-la. Ainda segundo a enfermeira, a vítima estaria em abstinência de drogas. Teria quebrado uma vidraça, se armado com esse pedaço de vidro e tentado acertá-la. Tudo para fugir do local. Consta no boletim de ocorrência que a vítima ainda foi amarrada e levada para a sala da enfermeira, como mostra essa foto. O local foi pereciado e o corpo encaminhado ao IML. Sete homens com idades entre 21 e 55 anos que teriam participado das agressões e a enfermeira foram presos em flagrante e levados para a delegacia de plantão. A polícia civil informou que, após a análise das imagens, foi possível perceber que, no primeiro momento, houve realmente legítima defesa, acertar a enfermeira com o objeto cortante e os outros internos impediram a ação. Porém, no entendimento do delegado, houve excesso, que resultou na morte de Lincoln. Por causa disso, todos os envolvidos irão responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Os sete homens e a enfermeira tiveram o flagrante ratificado, mas pagaram fiança e irão responder pelo crime em liberdade. Conversamos por telefone com o advogado da clínica e aguardamos um posicionamento sobre o ocorrido. O corpo de Lincoln foi enterrado nesta quarta-feira. As investigações vão continuar. Pois é, é preocupante essa situação e a polícia está investigando, até porque tem acesso a essas imagens da câmera de segurança, onde, no primeiro momento, a enfermeira liga para o socorro, falando que o rapaz tinha caído de própria altura e estava ali com problemas respiratórios, ou seja, com insuficiência respiratória. Chegando no local, viram que tinha hematomas, chamaram a polícia. Dado, então, essa controvérsia na informação, ela falou assim, ele tentou me acertar, tentou me matar e acabou sendo defendida pelos outros internos. Mas, sim, houve excesso na defesa dessa moça, dessa funcionária. E eles vão ser enquadrados, com toda certeza, pelo crime de homicídio doloso, quando não se há a intenção de matar. Mas tudo isso está sendo investigado. Agora, gente, o rapaz está ali sendo espancado ali e tal, até a morte. Eles falaram, a intenção não era matar. Mas houve esse excesso aí em tentar ajudar essa moça, essa enfermeira, funcionária dessa clínica, e acabou resultando na morte desse rapaz. Pois é, tinha histórico já de internações, problemas com drogas, enfim. É entender e aguardar o restante da investigação sobre esse caso aí, tá bom?